Arroz, feijão e ovo. Um dia vai chegar que eu vou sentar numa mesa e vou comer só cabeado. Atos, o motoqueiro. Portos, o tímido. Aramis, o gatão. Sobrinhos do seu miju, eles vivem agitadas aventuras e machucam o coração das meninas da vila. Oh, Atos. Por que você fez isso comigo? Cambalacho, de Silvio de Abreu. A nova novela das sete. Estreia nesta segunda. Porque pinta de quente, pinta na tela da gente.